Olá, eu sou o Pizani e esse é o seu canal de arquitetura. E hoje a gente vai falar sobre o G-Suite, a suite de documentos do Google. Aguenta aí! Algumas pessoas me perguntam por que eu migrei da suite de documentos do Office, da Microsoft, para a suite de documentos do Google, o G-Suite. E a resposta é bem simples, tá? Na verdade tem três grandes motivos. O primeiro é a facilidade em colaborar, né? A colaboração no G-Suite, para tudo que você faz ali, tanto para uma nota no Google Keep, quanto para planilhas de cheats ou documentos, é muito fácil e é sempre igual. É só clicar no botãozinho do canto ali e compartilhar com outras pessoas. É muito fácil. O segundo motivo é a experiência de colaboração online. você consegue trabalhar, literalmente, junto com várias pessoas no mesmo artefato e todo mundo vendo o que está acontecendo ao mesmo tempo, comentando. Poxa, é extremamente simples e produtivo de trabalhar com essa suite. Como um complemento, né, do segundo ponto forte, é... Poxa, às vezes quando me pedem para mandar um documento por e-mail, eu me sinto no século passado, né? Você tem que ficar fazendo merge de documento, merge de planilha, qual que é a versão certa, essa ou aquela. E o terceiro motivo é a experiência. Basicamente, em qualquer tipo de device, a gente tem a mesma experiência, né? Tanto no celular Android, no celular iOS, no Mac, no Windows, no Linux, então tanto faz. Porque, além de ser suportado por qualquer plataforma, ele ainda tem a mesma experiência, igualzinho, né? em todos os devices. Embora em alguns tenham menos recursos, mas a experiência acaba sendo exatamente igual. Com colaboração fica tudo facinho, né? Você nem precisa mandar nada por e-mail, você compartilha direto da internet. Muito fácil, muito prático, sempre na última versão, né? Isso é muito legal mesmo nessa suite. Então, esse foi o grande motivo da minha migração. Conta aí pra gente nos comentários o que você usa. Você usa G Suite ou Office? O que você prefere? Curtiu esse vídeo? Então, clica no joinha e não esquece de se inscrever no nosso canal. Com o sininho ativado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.